Agora é o Thales Gilbo aqui? É isso? Suryan tá aqui comigo, Felipe Suryan, técnico da portuguesa. Pô, que alegria tê-lo aqui. Tudo bem, Suryan? Oi, Jóia, Diltos. Prazer, Milton, falando contigo novamente. O Ronaldo, o Renice Pões, que a gente estima tanto. É sempre um prazer falar com vocês aqui. Se dá parabéns pelo seu trabalho, já tá virando até uma redundância, né? Porque aonde você passa, eu tô te dando os parabéns sempre. Parabéns sempre aí. Mas a portuguesa tá firme aí numa briga pela semifinal do campeonato, hein, Suryan? Graças a Deus. Fizemos um planejamento desde pré-temporada, né? Bem articulado, os jogadores entendendo o meu planejamento de jogo. E a gente tem conseguido bons resultados. Amanhã mais um jogo difícil. A derrota do Flamengo vai se tornar ainda um jogo mais competitivo. Porém, o nosso objetivo, como sempre foi, será a classificação. Nós vamos buscar o deporte. Olha bem, Suryan, prazer em vê-lo, meu amigo. Parabéns pelo trabalho que você realiza na Portuguesa. Restam dois jogos. A Portuguesa tem 17 pontos na competição. A Portuguesa joga agora com o Flamengo na ilha. Até eu perguntava aqui ao Edilson. O jogo é à noite, então a Portuguesa já tá com o refletor. Não é? Porque o jogo é da televisão. Então, o que que acontece? Você tem o Flamengo e na última rodada em casa também com boa vista. Se você chegar a 20 pontos, você tá dentro. Uma vitória classifica você. Até dois empates pode classificar você. Isso aí é que eu tô dizendo. Aí tu já tem que depender de outros resultados. O Vasco tem que golear, essa coisa toda. Mas a campanha é maravilhosa. Então, uma vitória, chega a 20 pontos, nem o Vasco nem o Botafogo chegam juntos. Justamente, né? A gente chega numa situação não que confortável. Perdão. Confortável, porém, é uma condição no qual nós nos colocamos bem nessa reta final. A gente procurou sempre pontuar o máximo possível. Quem acompanhou os nossos jogos viu sempre o jogo no meio de mim, buscando as vitórias. E amanhã não vai ser diferente. Não é que talvez a gente precise de um empate ou dois pra classificar. Nós vamos jogar recuado. O meu estilo de jogo é sempre agressivo. E vai ser assim que eu vou buscar o resultado amanhã. Lembrando que o Felipe Surya, que está aí, né? Levando a Portuguesa, hoje levando a Portuguesa pra semifinal, foi campeão brasileiro da Série D com o Volta Redonda. Foi quem levou o Volta Redonda pra Série C, num trabalho maravilhoso lá. E agora, ele que é mineiro, vai comendo pelas beiradas, né? E agora, faz um trabalho maravilhoso na Portuguesa aí. A estrutura, você atribui a quê, Felipe? Claro, além da sua competência, da sua liderança, né? E desse seu jeito aí, mineirinho, comendo pelas beiradas, sempre chegando. Mas esse sucesso da Portuguesa no Campeonato Carioca? É, além do grupo estar bem orientado, né? Está bem centrado da responsabilidade, da capacidade de cada um dentro do jogo próprio. A diretoria nos deu um respaldo muito bom. Nós temos um presidente totalmente ativo aqui. A diretoria nos dá um suporte muito bom. E as condições de trabalho foram seccionais. E isso nos favoreceu bastante com essa conclusão. Professor René Simões, Felipe, você orienta com a gente aí. Primeiro, eu vou dar os parabéns pro Felipe, pelo trabalho que vem fazendo, pelo trabalho que fez. Muito legal, a gente vê jovens, né? Despontando aí no cenário, nós precisamos de treinadores competentes. Eu fico imaginando agora, Felipe, fala pra gente como é que está essa cabeça aí agora. Porque você vai jogar contra o Flamengo amanhã. Então, não é o time que jogou ontem. Então, você não tem esse parâmetro. Você vai jogar com o time alternativo. Será que vem com o Pedro, não vem com o Pedro? Vem com o Michel, não vem com o Michel? Como é que você está pensando pra montar esse time pra amanhã, Felipe? É, então, a gente assistiu... Acho que o último jogo que eles fizeram com o time alternativo foi contra o Boa Vista. Então, em cima disso, que a gente tirou algumas bases. Mas você ficou muito bem. A gente não tem ainda... Mediante a essa derrota de ontem, ainda pode ser que tenha algumas substituições. Eles venham um pouquinho mais fortes. Então, assim, a gente está buscando em cinco ou seis peças que, com certeza, vão jogar. Mas 90% da equipe, a gente ainda, ou melhor, 100% da equipe do Flamengo que vai jogar amanhã, a gente não tem. Mas, independente de quem vier, repetindo, a nossa busca vai ser pela vitória. Agora, nós estamos aí a uma vitória dessa classificação e uma vitória diante do Flamengo amanhã. É bom lembrar que a gente assume a primeira colocação temporariamente, porque o Volta Redonda joga no domingo. Mas não deixa de ser um estímulo a mais. Vou colocar isso para os atletas hoje à noite. A gente trabalha aqui à noite também para adaptar os atletas quanto aos refletores. A gente vai aí, como um bom mineirinho, o Edilson colocou bem, com menos pelas vitórias. Em 2016, tive a felicidade de ser campeão também da Taça Rio com Volta Redonda. E logo em seguida, ter sido campeão invicto brasileiro. E quero deixar minha história também um pouco na portuguesa. É, se a portuguesa empatar com o Flamengo amanhã, ela tem um saldo de 10 pontos, o Vasco tem um saldo de 4. 10 gols a 4. Gols. Gols, perdão. Gols. Então, o Vasco vai ter que fazer o quê? Tirar em dois jogos, né, seis gols da portuguesa para pegar a vaga da portuguesa. Não esqueça que na última rodada, o português joga em casa com boa vista. É, eu sei. Então, saldo de 10 e de 6. Se ele empatar amanhã, o Vasco só chega ao mesmo número de pontos. Aí eles empatariam no número de vitórias. O saldo hoje, a portuguesa tem 10 e o Vasco tem 4. Só para a gente colocar, então, é uma situação. Olha bem, só para explicar, o Vasco chega a 19 pontos, o Vasco tem 13. Faltam dois jogos, chega a 19. A portuguesa tem 17. Se ela empatar o Flamengo, ela vai para 18. E se empatar o último jogo. E empatar o último jogo, aí ela só... Ela vai para 19. Ela só vai para o Vasco ou ganhar todo mundo de gol. Ganhar os dois jogos e tirar seis gols. Seis gols. Seis gols. Entendeu? Se o Vasco ganha todo mundo, só chega a 18. O Vasco tem quanto hoje? O Vasco tem 13. 13 pontos, não é isso, Felipe? Tem 13. Tem 13. 13. O Vasco, quando os dois jogos, vai para 19. É, é isso aí. Fluminense e Botafogo também vão se enfrentar amanhã, né? Então, é um confronto direto. E na última rodada, também tem Flamengo e Volta Redonda. Porém, só vai definir quantas primeiras colocações, esse embate entre Flamengo. Olha só, cara, importante, você tocou bem com relação a Fluminense e Botafogo. Se der uma vitória do Botafogo, porque é um clássico, vai embolar tudo. Porque aí o Fluminense não perde a posição dele nessa rodada. Aí o Fluminense vai depender da última rodada que ele joga com o Madureira no Maracanã. Ele vai jogar, tem que ganhar. A vitória do Botafogo traz o Madureira para a briga também. Traz a vitória do Botafogo e o Botafogo na última rodada joga com o Macaé, rapaz. Então, joga em casa com o Macaé. Então, se o Fluminense perder, o Fluminense vai ter que ganhar do Madureira, apesar que os jogos devem ser tudo no mesmo horário, na última rodada. Deve ser. Professor? Eu acho que esse campeonato está ficando bem interessante, né? E aí você colocar a portuguesa, com todo respeito, é um time que vinha de um passado muito ruim, né? Se você colocar nesse bolo todo, deve ser um prazer e um motivador muito grande, né? Né, Soliano? Justamente, Renê. Nós fizemos já um pouquinho de história. Vencemos o Vasco, que há muito tempo a portuguesa não vencia em São Januário. Vencemos o Fluminense por 3x0 no Maracanã. Isso também, há muito tempo a portuguesa não vencia. E nos últimos estaduais não vinha fazendo boas competições. Mas, quando eu cheguei, eu estipulei isso como meta para os atletas, de objetivo mesmo de vida pessoal deles e profissional, de marcar história, de deixar um legado, de deixar o nome marcado na história do clube. E eles assimilaram bem, né? E assimilaram principalmente o meu trabalho, né? Que a gente tem feito a cada dia, com competência também, juntamente com toda a comissão técnica. Você não perde há cinco jogos, hein? Há cinco jogos que a portuguesa não perde na competição, não é isso? Isso, isso. A gente já vem fazendo bons jogos. E mesmo diante das derrotas para a volta redonda em Madureira, nós tínhamos feito melhor partida do que o adversário, mas futebol é bom na rede, nós perdemos os jogos. Mas a gente vem aí de cinco bons jogos, com bons resultados, e amanhã a gente vai bem forte com o campeonato. Tem cinco vitórias a portuguesa no campeonato. Só para a gente fechar, eu estava em Natal de férias, aí ele me ligou como técnico do América de Natal e pagou um jantar para mim lá, hein? Lá na linda Natal. Estou te devendo um jantar agora aqui no Rio de Janeiro, tá bom, Fure? Vamos combinar, hein? Estou te devendo um jantar aqui, tá legal? Mas só que ele não vai pagar, não. Ele vai tirar os boletos que ele tem aqui, os vaults, e vai te dar para onde você quiser. Parabéns, eu sou muito fã do seu trabalho. Você é um baita profissional, você dá resultado onde você passa. E como pessoa, eu sou suspeito de falar, tá bom? Grande abraço, foi uma honra muito grande ser aqui, Felipe. Grande abraço a vocês aí. Valeu, Felipe Surian, cara. Muito legal isso. A valorização dos profissionais que estão fazendo trabalhos excepcionais. Muito legal.